Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Meu povo, eu sei que amanhã tem um dos jogos mais importantes da história recente do Clube Atlético Paranaense. Uma derrota para o Bragantino botaria o Atlético numa situação muito desconfortável na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate contra o Bragantino, dependendo do que acontecer contra o Criciúma, em Flamengo Criciúma, seria um bom resultado, botaria a gente numa situação basicamente irreversível, mantendo a gente na Série A para 2025. E óbvio que a vitória aí nos garantiria de vez. O Atlético manteria a distância atual da zona de rebaixamento. Seria impossível tanto Criciúma quanto o Bragantino nos ultrapassarem e a gente estaria livre dessa briga. Então, para o Atlético, um jogo fundamental, um jogo muito importante, um jogo que define a vida não só dessa temporada, mas da próxima, da próxima, da próxima. E óbvio, ainda tem a chance da gente pegar uma competição internacional mediante a tantas e tantas e tantas vagas que a Comebol acaba cedendo para o futebol brasileiro. O Atlético acabaria, ao natural, sendo beneficiado por uma dessas vagas. E eu não vou reclamar não, bicho. Tudo que o Atlético precisa é estar na próxima Copa Sul-Americana para a gente não ter uma queda de receita que é natural que seja importante para a instituição como um todo. Mas eu não estou aqui para falar sobre o jogo do Bragantino ainda. A gente vai entrar bastante no assunto, a gente vai trocar bastante ideias sobre. Mas eu estou aqui para falar sobre perspectiva de futuro. Porque mesmo ainda estando numa briga para não ser rebaixado, eu sinto que o torcedor do Atlético, nessa reta final de temporada, ele quer sentir algo parecido com o que o torcedor do Atlético do Corinthians está sentindo. O torcedor do Corinthians, ele vê uma reta final de temporada com o Corinthians voando e ele já desenha a próxima temporada com o Garro, com o Yuri, com o Depa, enfim. Eu não estou aqui para comparar o Atlético com o Corinthians, mas mostrar que os jogadores que estão atuando hoje possam ser peças importantes para a próxima temporada também é um recado interessante que o Atlético pode vir a dar. E eu vou ser bem sincero com vocês, para mim é muito óbvio. Quem do elenco atual merece ficar e acredito que tem todo o potencial para nos ajudar na próxima temporada e paralelamente é muito óbvio quem não merece ficar. Então a gente vai ter uma conversa rápida, porque eu acho que esse é um papo que a gente pode se aprofundar por horas, quem merece e quem não merece ficar para a próxima temporada, mas uma conversa rápida, até levando essa reta final de temporada em consideração. Porque, assim, eu entendo que o torcedor do Atlético não queira criar heróis, mas eu acho que muitos dos jogadores que nos ajudaram a permanecer na Série A, lembrando que o Atlético já esteve num cenário muito difícil, num cenário muito complicado, eles também deixam essa boa impressão para a próxima temporada, uma boa impressão para 2025. Então eu vou somar jogadores que contribuíram nessa reta final em relação aos jogadores que devem ficar para a próxima temporada, sabe? Fazer uma lista me baseando nesses dois fatores. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, se você curtiu o conteúdo e, óbvio, lembrando a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, o código da KTO está ali, vai me ajudar muito se você se inscrever com o meu código, a partir do momento que você faz o cadastro lá tem a possibilidade. Então dá essa moral para a gente, agradecer a KTO, a parceria. Meu povo, vamos lá. Gol. Mikael. Mikael é um bom titular para a próxima temporada? Eu acho que sim. Eu acho que o Mikael poderia ter evitado o gol que a gente tomou do Fluminense? Eu acho que sim. Eu acho que o Mikael, em alguns momentos, tomou gols aceitáveis? Eu acho que sim. Mas eu acho que em muitos momentos o Mikael mostrou, primeiro de tudo, uma personalidade para assumir o gol do Atlético depois da gente perder o Bento num momento difícil da equipe. E nos ajudou em vários e vários e vários jogos. A atuação incrível contra o Palmeiras, a atuação incrível contra o Criciúma, a pênalti defendido contra o Fluminense, a atuação incrível contra o Bahia. Então, muito da permanência do Atlético para a próxima temporada também tem em relação a talvez uma das mudanças mais corajosas que o Atlético teve de fazer ao longo da temporada. Que foi tirar o Léo Link, que era um jogador que todo mundo acreditava que ia ser o substituto do Bento. E no final das contas, o Mikael assumiu uma posição quando o Léo claramente não dá conta da missão de substituir o Bento. Aí a gente vai para a nossa linha defensiva. Porque eu acho que a linha defensiva do Atlético, ela muda completamente a percepção em relação ao que foi ao longo de toda a temporada. Eu acho que é até complicado falar isso, mas eu vejo a linha defensiva do Atlético terminando em alta. Uma linha defensiva com o Godoy, com o Beleze, com o Thiago e com o Esquivel. E acho que tem muito a ver de um Atlético começar a jogar em um bloco mais baixo, começar a jogar um jogo mais reativo, não botar a linha alta lá em cima para a gente tomar transição. Então, acho que, por exemplo, o Léo Godoy, um jogador que gerou muita esperança no começo da temporada passada, é um jogador que volta a gerar uma esperança, acho que um pouco mais moderada, mas um jogador que mostrou que pode ser esse lateral direito titular do Atlético, eu ainda gostaria de ver uma presença ofensiva maior do Léo Godoy à frente. Então, para mim, é um jogador que eu manteria ali, o Lucas Beleze, foi o que eu falei. Eu entendo a pulga atrás da orelha em relação ao Lucas Beleze, mas um jogador que, se a gente for parar para pensar, até agora, cara, é impecável desde que assumiu essa titularidade. É muito difícil da gente lembrar algum lance que o Lucas Beleze deu a algum deslize. Eu com características importantes, velocidade, capacidade de recuperação, bom no jogo aéreo. Então, assim, um jogador que deixa uma impressão muito positiva. Aí a gente vai para o outro zagueiro. O Thiago quer esse líder e a tendência é que continue sendo esse líder. E no lado esquerdo também, acho que o esquível é uma peça indiscutível. Acho que até teve uma queda de desempenho. Acho que em outros momentos, quando a gente jogava um jogo mais com bola, quando a gente tinha uma presença ofensiva maior, o esquível ao natural aparecia mais. Mas se você for levar em consideração o esquível atual, eu acho que ele, dentro desse esquema, eu acho que ele ainda pode se desenvolver. Seja fazendo um terceiro zagueiro ali, saindo mais com a bola com qualidade, tentando buscar o ponta em transição na paralela. Então vejo o esquível como uma peça indiscutível nesse Atlético. Na volância, a gente tem ali, pô, um Filipinho fundamental. Hoje, se você me pergunta quais são os principais jogadores do Atlético, eu não tenho como não citar o Filipinho. Porque eu acho que ele é uma peça central de um time que precisa desarmar e acelerar, desarmar e acelerar, desarmar e acelerar. O Filipinho desarma muito bem e vem começando a acelerar o jogo, a ter jogo com bola cada vez melhor. Como eu não vou falar que esse cara, ele merece estar no time do Atlético de 2025? E digo mais, o Filipinho, pra mim, começa a temporada como titular absoluto do Atlético de 2025. A gente tem o Gabriel. Gabriel, que é um jogador que a torcida do Atlético acho que aprovou. Eu não imaginava que o empréstimo do Gabriel seria tão bem sucedido quanto foi. Um jogador de boa liderança, um jogador de boa marcação, boa pegada. Acho que tem uma noção muito boa de cobertura. Gabriel, ele é meio aquele volante que tá no lugar certo, na hora certa. Então, assim, o Filipinho é um jogador que salta mais pressão. O Gabriel, ele fica um pouco mais comedido ali pra se posicionar, pra caso passem pelo Filipinho. É um jogador que eu gostaria de ter pra próxima temporada também, além do fator liderança. É um bastidor muito positivo que a gente tem do Gabriel. Aí a gente vai pro quarteto ofensivo, que eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que lamentar a ausência do Julimar nessa reta final, tá? Eu tenho certeza que se o Atlético tivesse o Julimar à disposição, o Atlético estaria tranquilamente livre de qualquer risco de rebaixamento. Mas pros jogadores que estão à disposição, eu acho que pra posição de meia central, ou o Zappelli ou o João podem assumir a titularidade do Atlético, apesar de características diferentes, mas eu gosto muito da qualidade que esses caras têm na hora de criar jogo. O João mais combativo, o João mais dinâmico, o Zappelli mais criativo, o Zappelli mais cerebral. Mas os dois, quando assumem uma responsabilidade ofensiva ali de direcionar os ataques do Atlético, eu acho que o Atlético ganha muito em qualidade. Acho o Zappelli um dos mais criativos do futebol brasileiro e acho que o João amadureceu muito rápido. Acho que pode amadurecer ainda mais, assim como o Zappelli, acho que os dois têm teto de crescimento, mas pra serem essas peças que comandam o meio do Atlético. Aí você tem um Coelho absurdamente bem. O momento do Coelho é sacanagem. A gente vai fazer até um vídeo sobre o Coelho, porque, cara, é um Bragantino que sofre muito quando a bola chega na linha de fundo. Então o Coelho, que tem tanto essa profundidade, como também consegue trazer o jogo pra dentro, é um ponto que eu acho que vai nos ajudar muito contra o Bragantino, mas faz uma reta final de temporada quase que perfeita. Gols decisivos, um protagonismo muito grande na forma do Atlético atacar. Um protagonismo muito grande na forma do Atlético ser um time mais direto, um time mais objetivo, um time que busca o gol o tempo inteiro. óbvio, em um jogo de transição. Em um jogo que, às vezes, a gente precisa baixar a linha até pra gente atrair o adversário e ter o Coelho de profundidade. E pra finalizar, um cara que eu acho que vem sendo muito importante que é o Nicão. O Nicão com os gols, com as assistências, um cara muito decisivo, um cara que, quando passa a atuar numa zona que ele se sente mais confortável, fica muito claro que vem nos ajudando, nos ajudando bastante, então também toma o check ali pro Nicão. Eu acho que é um jogador que tem potencial de, na temporada que vem, dentro de uma hierarquia melhor definida, ser uma peça importante pro elenco do Atlético. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Essa galera, basicamente, que eu acredito que tem salvado o Atlético de um rebaixamento que parecia certo, mas que a gente também tem a responsabilidade da gente estar ali. Então, assim, não tem nenhum herói. Mas tem jogadores que eu acho que trazem essa perspectiva de futuro. É basicamente isso. a gente, zero israelita, e eu acho quepa, se vai decidir. Obrigado.